O relacionamento com Deus, verdadeiramente, eu acho que é desde que eu nasci. Eu sempre vivo na presença de Deus, em todos os momentos da minha vida. Eu tinha uma ligação muito forte com Deus. Sempre Ele me ajudou em tudo, me tirou de situações difíceis. Deus é tudo. A gente era feliz, muito feliz. A gente combinava tudo, combinava para comida, para dormir, para tudo, tudo. No dia a dia, a gente combinava muito. Só para servir a Deus que não. Um ia para um caminho e o outro ia por outro. Era como se Ele fosse para a direita e eu fosse para a esquerda. E graças a Deus, eu orava, pedia a Deus que eu queria estar do lado do meu esposo. Mas foi muito difícil nós entrar num acordo. E eu acabei que quem teve que acabar cedendo era eu. Não era ele. O defeitável era em mim. Ele assistia uns programas que me deixavam irada. Eu ficava muito nervosa e eu não queria. Essa época realmente não foi uma época muito boa. Porque eu cheguei a falar para ele um dia que o que Deus une, o homem não separa. Mas havia um homem que estava separando nós dois. Eu não gostava e não queria. E sempre angustiada com aquilo. E cheguei a desligar a televisão na cara dele. O meu esposo, porque eu não queria. Eu não queria. Mas aí eu entrei e comecei a orar. Pensei assim, meu Deus. Vai que ele está certo e eu estou errada. Vou orar. Adeus para Deus fazer a obra, né? Porque se esse homem conseguir separar eu do meu marido, eu acho que vai ser muito difícil. Porque eu estou muito nervosa e eu não estou aguentando isso. Aí comecei a buscar Deus, buscar Deus. Até que um dia deu uma ventania aqui. Um vento assim que veio não sei de onde. E veio uma ventania e tirou do ar. Aquele programa. Mas aí tem um tal do técnico que vem e arruma, né? E logo a minha felicidade seria rápida e passageira. Por um tempo a Cléo esteve feliz. Pois o canal que era motivo de discórdia dentro de casa estava fora do ar. Ela sabia que essa felicidade seria passageira. Mas ela também sabia que as suas orações estavam sendo ouvidas. E que na hora certa, essa história iria mudar.